Bom dia, meus amores, pra vocês, meus amores. Vai o meu beijo e o meu gostoso abraço, meus amores. Meus amores, hoje no lanchinho do Naldinho a gente vai ter uma vitamina de manga, ok? Então, acabei de descascar a manga. Aqui uma manguinha bem suculenta, bem docinha, bem madurinha, ok? Então, aqui, meus amores, é uma manga, ok? Vou fazer uma porção boa, porque eu vou sair com o Naldinho e eu vou levar, né? Uma porção também. E aqui é o nosso creme, ó, de inhame, que eu acabei de bater. Até o liquidificador tá um pouquinho branquinho, né? Não lavei porque eu vou bater, né? E tá aqui, ó. E aí não vai leite, porque ele já é pronto com o leite da castanha, meus amores. Fica uma delícia. Esse é o inhame cozido com o leite da castanha de caju. E vamos colocar aqui uma porção pra ver. Pronto. E aí vamos dar uma batida. E se ficar pesado, a gente bota um toque de água. Muito bom, meus amores, viu? Isso aqui. Então, como eu falei, a pessoa, você cozinha... Eu cozinhei um inhame pequeno. Cozinhei já agora mesmo. Deixei só esfriar, né? Que tá frio. E aí eu bati o inhame com ele esmorninho, com o leite de castanha de caju, meus amores. Fica uma delícia esse cremezinho. E aí, como vocês viram, eu não coloquei açúcar, porque a manga, ela já é doce. Aqui eu evito bastante dar coisa doce pra Naldinho, né? E também hoje não vai o almoço do Naldinho, amostrando. Também eu vou sair, já está aqui a marmitinha de Naldinho já pronta, né? Marmitinha tudo com divisória. E assim, aí onde eu vou, eu levo tudo pra Naldinho. Porque uma vez o Naldinho bateu no hospital, comeu uma comida, e na comida tinha um creme de leite. E aí Naldinho baixou no hospital. Então é assim, né? O organismo da criança se acostuma, né? Com o que ele come. Meus amores, ficou a coisa mais linda. Ó. Olha que textura, meus amores. Aqui ficou o iogurte. Iogurte, é um mousse, né? Ficou muito bom, meus amores. Olha aqui, ó. Olha que lideza. E eu vou dar uma provadinha, ó. Pra mim, ver como é que tá o gosto. Não sei se tá muito neutro. Naldinho, ele come tudo assim, né? Já tá acostumado sem o açúcar, assim. Ai, gente. Faça que vocês vão ver, gente. Ok, meus amores? E um bom domingo, meus amores. Beijo. Até amanhã, se Deus quiser, meus amores. Bye, bye. E aí, tchau.